Olá, sejam bem-vindos a mais um webinar do Prima do Futuro. Eu sou o Robson, meteorologista, especialista em soluções meteorológicas na Clima Tento e como vocês sabem, mensalmente convidamos uma empresa para conversarmos e entendermos como utilizam as informações meteorológicas para aumentar a segurança e também utilizar as operações. E o tema deste webinar é eficiência climática e o impacto nos shoppings brasileiros. E para conversar sobre o assunto, convidamos as empresas Gazete Brasil e ConnectMount. Bruna e Paulo, sejam bem-vindos, agradeço a participação de vocês e gostaria que vocês se apresentassem e contassem um pouco melhor sobre o que vocês fazem. Quem se habilita aí primeiro? Boa tarde, Robson. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Quer falar primeiro, Paulo? Pode falar, Bruna. Olá, eu sou a Bruna Marcon, sou gerente de marketing do Internacional Shopping de Guarulhos. O Internacional Shopping de Guarulhos é um shopping administrado pela Gazete Brasil. É uma administradora que possui seis shoppings aí na região de São Paulo, sendo cinco na Grande São Paulo, um no interior de Campinas. e estou à frente a toda a parte de comunicação e toda a parte de marketing mesmo do Internacional Shopping. E com prazer, o Internacional Shopping foi o primeiro shopping center do Brasil a receber uma infração meteorológica. Então, eu estou nesse mercado há mais ou menos dez anos e tendo participado de outras administradoras e tal. Então, pra gente poder ter essa iniciativa aqui na Gazete, na Internacional Shopping, é muito importante e muito bacana pro setor, né? Acho que agora o Paulo pode complementar um pouquinho sobre o setor. Não, ok. Eu sou o Paulo Campos, sou engenheiro eletrônico, sócio-fundador da AgroConnect Móveis, inventor do primeiro sistema de contagem eletrônica de fluxos de pessoas do Brasil, especialista em inovação e tecnologia aplicada à shopping center com 27 anos de experiência aí no mercado, né? E a Conect Móveis trabalha conectando e aplicando novas soluções tecnológicas com foco na melhoria da eficiência e na performance. No segmento de shopping, nós somos especializados em tecnologia aplicada para shopping centers. Bacana. Pessoal, obrigado aí por apresentarem, né? Contarem um pouquinho mais das funções de vocês. E agora que a gente se conhece um pouco melhor, vamos então dar início a esse bate-papo. Eu gostaria até começar complementando, né? A gente sabe que as condições de tempo e clima, elas afetam aí praticamente a operação, né? Todo o ciclo operacional das empresas, seja direto, né? Principalmente para quem está em campo aberto, ou indiretamente, né? Que a gente fala de logística, entre outras coisas que acabam afetando ali diretamente todo o processo. Então, Paulo, vocês até mencionaram, né? Sobre o primeiro shopping a receber aí uma estação meteorológica, projeto muito bacana. A gente vê que tem muita sinergia, né? Entre a meteorologia e os shoppings, mas é um espaço ainda a ser explorado, né? Ainda é pioneiro em praticamente qualquer ação que a gente faça. Então, eu gostaria até, Paulo, que você começasse explicando o que é o projeto de inteligência climática, o FIC no Clima do Seu Shopping, e por que vocês adotaram, né? A tecnologia do SMAC, o Sistema de Monitoramento e Alertas da Climatempo, para este projeto. Ah, ótimo, ótimo. O conceito do projeto FIC no Clima do Seu Shopping é atingir esse desafio de conseguir transformar a variável clima em uma variável estratégica para a tomada de decisão do negócio shopping center. Quer dizer, hoje, né, a gente tem umas metas, né, Bruna, muito, muito importante, metas de sustentabilidade, metas ESG, ESG, e que são metas hoje importantíssimas para o setor de shopping, principalmente na captação de novos investimentos, né, uma agenda mais verde, vamos dizer assim, e aí a gente se depara como promover uma maior sustentabilidade, como criar índices ESG, que é o grande desafio hoje, né, com trazendo novas tecnologias para o setor de shopping, quer dizer, essa parte de metrificação, para a gente conseguir criar esses indicadores e é fundamental para a gente explicar os avanços de sustentabilidade e de, e dessa agenda verde, e nem sempre a gente consegue ter esses índices, esse é um grande, é um grande desafio. E aí, é, a gente sempre com o olho no mercado, né, há 27 anos, respirando shopping center, apaixonado por shopping center e eu já tinha já uma conversa já há muito tempo já com com o Clima Tempo, desde o início do projeto de contagem de fluxos de pessoas para o segmento de shopping e a, mas a gente nunca teve uma tecnologia adequada para isso, sempre foi algo muito dispendioso e fora da realidade dos shoppings e do barilho. Aí, conversando com o Nil Nunes, que é do Clima Tempo, ele falou assim, Paulo, lembra que o que você queria, que era alincar o fluxo de pessoas com o clima e nunca se conseguiu fazer isso, quer dizer, nunca se conseguiu ter uma análise do fluxo de pessoas junto com o clima, porque o clima sempre foi uma previsão, não é algo real. Então, aí eu comecei a entender, junto com o Clima Tempo também e com outras pessoas do setor, que só a gente instalando uma estação meteorológica para medir esses indicadores de meteorologia, como precipitação, temperatura, vento, umidade, enfim, radiação, a gente conseguia correlacionar com outras variáveis. Mas, mesmo assim, ia precisar de uma plataforma para prever o tempo, não é, Robson, não é, Bruna? Futura, ligada a essa estação. Uma coisa não é tão simples assim. E, para mim, a surpresa, o Nil comentou, Paulo, agora nós temos. Eu falei, olha, e me apresentou a plataforma SMAC, o sistema SMAC, o Sistema de Monitoramento Alerta Clima Tempo. E, esse projeto, Fique no Clima do Seu Shopping, é a aplicação dessa ferramenta, não é simplesmente pegar, não é, Bruna, uma estação meteorológica e colocar no shopping. O que você faz com isso e onde você utiliza? Você até comentou, né, Paula, a estação meteorológica, ela se torna também uma ferramenta de sustentabilidade, né, vocês têm um parâmetro ali, informações mesmo da região de vocês, informações de qualidade, né, não é uma estação que está a 100 quilômetros de distância, por exemplo, então, além da questão da estação que está registrando os dados, para vocês terem um parâmetro ali de informações, vocês também têm a previsão geolocalizada, né, para ajudar também a tomada de decisões. Sim, sim, e mais o interessante é que essa ferramenta já estava no mercado há três anos, já, e quem, quem, quem que utilizava era a Vale do Rio Doce, nas barragens, as ferrovias, né, linhas de transmissão, gestores de linhas de transmissão, e por que não shopping, quer dizer? Então, eu acho que isso é que é interessante. Agora, o mais importante é conectar pessoas e experiências, por isso que isso aqui é muito importante, é uma tecnologia que está vindo de outro setor, que nunca se pensou em aplicar no segmento de shopping, e que agora está sendo colocado nesse, nesse, nesse outro, outro ambiente, o novo ambiente, com uma outra roupagem, uma outra, é, a aplicação, e aí eu vou parar de falar, porque o mais importante é a gente ouvir o que que o Internacional Shopping está fazendo com a ferramenta que é no dia a dia, né, Bruna? Sim, com certeza. É, para a gente, falando um pouquinho, a gente ganha muito em qualidade da informação recebida, então, os dados que são gerados acabam nos permitindo evitar riscos na hora, na hora de uma escolha, por exemplo, de data das nossas ações, a gente também trata essa previsão exata aos nossos lojistas para que eles adequem em suas vitrines, então os visitantes também podem saber as condições climáticas com uma previsão precisão, né, ímpar, que permite que a gente tenha um melhor planejamento de visita, então, assim, para a gente como o shopping tem três grandes frentes importantes que a gente pode classificar, né, especificamente falando do meu departamento, para a eficiência do departamento de marketing mesmo, então, assim, nos auxilia na questão de gestão e programação de eventos, então, a gente consegue ter uma previsão meteorológica mais assertiva, por exemplo, ah, eu vou fazer um evento na área externa como uma corrida ou com a chegada do Papai Noel, que é um dos principais eventos do shopping center, então, a gente já conseguiu, por exemplo, hoje, se planejar para saber quando a gente realizaria, se ia chover na chegada do Papai Noel ou não e mudar eventualmente para que a gente não consiga, então, dentro das funcionalidades aí do departamento de marketing, trazer fluxo e fazer essa conversão em vendas é fundamental, o que a gente faz com os eventos e a gente só consegue fazer com os eventos se a gente tiver, por exemplo, um clima favorável, desde festa junina a eventos ou diversas campanhas baseadas aí na informação climática, né, então, esse é um dos grandes pontos, assim, para a área de marketing falando, óbvio, também tem os clientes, então, a gente gera um maior engajamento com os clientes, a gente passou a colocar como a gente tem uma precisão, né, melhor da estação, a gente colocou no nosso aplicativo, a gente tem muitos clientes que utilizam o nosso aplicativo e hoje já tem lá o ícone do clima-tempo e a gente consegue monitorar esse acesso que é uma previsão mais geolocalizada e, óbvio, mais assertiva, né, então, a gente passa a ser uma referência climática aqui no entorno para Guarulhos, então, isso é muito bacana para o nosso público consumidor final, o cliente, a gente também auxilia os lojistas que são nossos primeiros clientes, digamos assim, né, então, uma das outras funções do departamento de marketing aí que é auxiliar na conversão de vendas, né, e no êxito dos empreendedores, então, quando eu tenho uma previsão maior aí, eu consigo uma maior eficiência, seja na montagem de vitrine, por exemplo, seja na otimização de estoque, principalmente de operações sensíveis, café que é sensível a calor, sorvete, né, que é sensível também a calor ou inverno, café ou inverno, sorvete ou calor, então, assim, você consegue ter essa otimização de estoque melhor, né, uma maior percepção de valor aí e aderência ao comportamento do público, então, ah, nós estamos, por exemplo, num mês de chufas e a gente sabe que nós íamos ter aí as liquidações das grandes âncoras, por exemplo, se está falhando em janeiro, está frio, né, e o pessoal não consumiu roupa de inverno, então, teve que haver uma remodelagem, assim, porque nós estamos num verão atípico, né, e aí a gente consegue esse maior controle operacional, e aí, não menos importante, mas aí, óbvio, acaba saindo um pouquinho da minha alçada, mas a gente também contribui, é toda essa questão de eficiência operacional, ESG, que vocês já comentaram, então, eu acho que, operacionalmente falando, maior impacto mesmo, fica por conta da programação das atividades da equipe, da força humana mesmo, né, que entra no sentido de programação e execução de gestão de obras, de escopo do trabalho, a gente consegue desenhar um melhor controle das gestões de atividades sem atrapalhar o cronograma de equipe, a parte de governança mesmo, né, fora questões de otimização de ar-condicionado, a questão de consumo de materiais de limpeza, alertas em tempo real, eventualmente, enquanto está acontecendo uma obra, né, então, a gente hoje conta aqui com um painel de previsão climática que fica em tempo real, disponível para a equipe operacional, que eles conseguem ali, através de radar, satélite, na coleta de fontes aí, ter essa previsão exata do que vai acontecer no shopping, então, assim, para a gente, só ganhas, né, quanto mais dados, mais assertividade no setor a gente consegue obter. E o interessante, né, Bruno, é que você falou de tanta coisa, desde vitrine, desde estoque, é que o shopping, ele é um mundo, né, ele é praticamente uma cidade ali com várias questões concentradas num lugar só, então, até mesmo no shopping, o impacto do clima, né, das condições meteorológicas é muito diferente dependendo do tipo de loja, né, para nós meteorologistas, a gente sempre fica tentando também entender, ah, será que as condições atmosféricas impactam no quê, né, para a gente conseguir, enfim, ajudar também nas operações. Essa questão das vitrines é um dos pontos que eu acho mais interessante, como que o clima, né, ele afeta ali o comportamento de venda, né, de compra das pessoas e como as lojas, elas têm que se atentar quanto a isso, né. É, e principalmente, acho que o diferencial é que, assim, em geral, os lojistas ou as grandes franquias que são mais amarradas, né, a gente chama de âncora no setor do shopping, exemplo, ah, Reiner, Riachuel e tal, elas não conseguem tanta mobilidade e a gente está agora numa fase de um estudo para fazer essa correlação, porque como elas acabam sendo da mesma vitrine para o Brasil inteiro, não vai funcionar para o Brasil inteiro, né, então, assim, a gente está nesse processo de estudo de ver o quanto que essa correlação impacta, como eu falei, chegou, quando iniciou lá em novembro as liquidações de verão, não tinha verão, estava muito frio em novembro, né, então, assim, e aí não dá tempo desses grandes se reposicionarem, mas dá tempo dos pequenos, então, as operações que são menores, que são menos, né, menos unidades de negócio, que a gente consegue essa mobilidade, a gente consegue ver essa adesão, que aí você rapidamente altera conforme o comportamento do consumidor e consegue aí eventualmente mais êxito na questão de conversão de vendas, né, então, e como eu falei, né, aqui, aliás, no mercado como um todo, né, o que falta, por exemplo, quando de repente sai um super calor de estoque de sorvete ou um frio que de repente cai uma semana de chuva e o cara não tem um café que é quentinho, aquela sopa e tal, porque está sem o insumo, que não era previsto, então isso faz diferença. Exato, é até interessante, todos esses comentários que você faz eu fico até imaginando algumas questões, mas realmente a inteligência climática e meteorológica, né, ela é muito importante para esse setor de vendas, né, como a gente pode perceber e até mesmo a meteorologia hoje, a gente sabe que a meteorologia erra, né, infelizmente previsões erram, não é uma coisa 100% assertiva, mas elas ajudam a dar um norte, né, a guiar vocês fazendo um planejamento e até agora essa questão, o ano passado realmente fez mais frio, né, do que normalmente ocorre, mas era uma questão que até a meteorologia já estava prevendo, né, a gente estava com laninha, o fenômeno que todo mundo já não aguenta mais, inclusive ele está enfraquecendo, mas é algo que mexe aí no clima do mundo todo e todo mundo sentiu os impactos aí de alguma forma. E esse comentário que é legal que você fez, a gente aqui no Brasil tem um pouquinho mais de frio. Ah, que cortou para mim, perdeu. Vocês estavam prevendo, mas o varejo não era uma coisa que previa, né, então vocês tinham informação, guardavam com vocês e aqui as âncoras estavam em liquidação de verão. Exatamente. Então, assim, é isso que eu acho que é o nosso propósito aqui com o projeto do Paulo, né, é fazer essa conexão mesmo, vocês estavam prevendo, mas isso não chegou na ponta, né, que a gente diz, que é nessa ponta final. Exatamente, assim, eu acho que, assim, mas fala aí, Robson, você ia comentar. Não, eu só ia complementar mesmo que para a gente, até por isso que essa questão da comunicação, né, principalmente com os shoppings, que é um setor que tem um mundo, né, a ser explorado em relação à meteorologia para a gente até melhorar essa comunicação, os serviços, para que a informação também chegue aí com qualidade para esse setor também, para que vocês consigam aí ter operações cada vez mais otimizadas. É, a gente ganha como, assim, como é uma ferramenta nova, né, Bruna, para uma RENE, uma Riachuelo, uma Gaú, o que que acontece? Elas não têm o que aconteceu no local, no shopping. E se você tem o que aconteceu agora, você tem essa possibilidade de saber exatamente a temperatura, a precipitação, o que aconteceu de hora em hora durante o dia, você tem toda essa métrica. E se você tem uma previsão geolocalizada, né, Robson, mais exata, cada shopping passa a ter o seu DNA climático aí, né? A gente sabe que está chovendo no shopping Morumbi e no internacional pode estar sol na mesma cidade de São Paulo. Então, e esses sistemas, esses algoritmos de precificação e de estoque de inteligência artificial que essas redes estão trabalhando, se esses softwares, né, Mariana, ou Bruna, desculpa, forem alimentados com essa informação local, eles vão ficar muito mais justos, muito mais precisos. E o futuro, sem dúvida, para se ter uma eficiência, é no detalhe, né, Robson? Eu acho que isso entra complementando o que já existe. E aí, né, Bruna, acabar com isso no segmento que é a defesa civil falar quarta-feira que no sábado vai chover 250 milímetros para o shopping. O que o shopping faz com isso? Não faz nada. E o país é o maior país tropical do mundo. Tem que ter ferramentas para lidar com isso, quer dizer, com essas mudanças climáticas. Esses eventos extremos climáticos cada vez mais intensos, irregulares, tem que surgir uma ferramenta nova para aumentar a resiliência do equipamento shopping, quer dizer, não tem mais como ficar com uma estrutura, seja ela projetada para um tipo de chuva, para um tipo de volume, ou de temperatura, que isso mudou ao longo dos 20, 30, 40 anos, quer dizer, essa adaptação, é como se o shopping fosse um ser vivo, ele tem que se adaptar ao clima, senão ele desaparece. Então, e essa adaptação, essa ferramenta, quer dizer, esse projeto, acho que ajuda nesse sentido. com certeza, a gente ter mais informação nos traz, são dados valiosos para a gente ser cada vez mais assertivo em todos os setores, todos, seja setores de eficiência energética, de social, ambiental, seja de governança entre equipes, seja na ponta mesmo, seja nas vendas aí refletidas ao consumidor final. Você, Bruna e Paulo, até comentaram sobre isso, às vezes, numa própria cidade ali, está chovendo numa região e não chove a outra, imagina isso a nível Brasil, realmente não tem como você resumir ali o Brasil numa única vitrine. O Brasil é um país continental ali, você tem climas, pega até, por exemplo, o estado de São Paulo, uma região para a outra, você tem as suas variações, então, realmente, essa inteligência climática, ela é muito necessária nesse setor de shoppings também. E, até, Paulo, a gente falou bastante de benefícios, até é importante entender essa troca de informações, você consegue também listar mais benefícios ou outras vantagens que a gente consegue destacar aí em relação a esse projeto e uso da meteorologia? Sim, assim, cada vez mais, né, Bruna? Cada dia que passa, a gente vai vendo vários pontos, várias aplicações, mas a parte de eficiência energética como um todo, a medição de radiação solar, quer dizer, a gente estava comentando outro dia que, dependendo do índice de radiação solar que é do local, por que não ter uma campanha para usar protetores solares em determinadas semanas, quer dizer, você começa a entrar dentro de uma, tendo dado para poder processar, você começa a entrar dentro de umas campanhas e de algo que surge como um algo mais, né, mas, principalmente, a medição de, previsão meteorológica desse consumo que é de energia, quer dizer, esses painéis solares que hoje estão sendo colocados nos shoppings, se você tem uma previsão do clima na frente, você sabe exatamente quanto que vai precisar comprar energia ou não, né, Robson? Você passa a ter uma gestão energética muito mais eficiente localmente, quer dizer, falando, né, eu estava conversando com, nossa, com um senhor que trabalha muito tempo com o aproveitamento de água de chuva, tem uma empresa que trabalha com shoppings nesse sentido, e eu entrei em contato com ele para saber o que que o projeto poderia ajudar, né, enfim, está lá a estação meteorológica, está lá o clima, e perguntei, para ver o que que ele achava, e, para a minha surpresa, ele falou, ué, mas isso não existe. Falei, tem, está lá no Internacional Shopping há mais de um ano funcionando, ele falou, nossa, assim eu posso dimensionar o meu reservatório de água para não comprar mais água, hoje eu não consigo dimensionar se tem uma captação de chuva real, e tem um detalhe que é de operação, quer dizer, isso eu não sabia, são detalhes com os fornecedores, isso é que é interessante, é todo projeto de captação de água de chuva, se não chove, fica o tergado superior, fica as tubulações, e com o tempo isso vai entupindo, enfim, folha vai caindo, e quando chove, acaba essa essa criando tipo uma lama que vai para dentro dos reservatórios, sabendo que está chovendo agora, ele faz uma automação que deixa 30 minutos lavar primeiro para depois ativar o armazenamento que é da água, então, assim que chove, ele lava primeiro e depois, então, tem uma série de operações que podem ajudar, principalmente os riscos climáticos, Bruna, com os alertas, eu acho que isso é muito importante, é o que tem nas barragens, é o que tem em mineração, não é, Robson, onde isso é muito sério, e que o shopping como uma mini cidade com esses alertas dá uma tranquilidade, não é, Bruna? Sim, a gente tem que ter essas informações, né, de precipitação aí, de vento, principalmente se a gente, a gente vive em obra, né, como vocês mesmos comentaram, é uma grande cidade, então, a gente está sempre reinvestindo e fazendo, ah, estou no recapiamento do estacionamento, por exemplo, numa repintura de vagas, ou tem gente limpando o teto lá em cima agora, se de repente a gente sabe, né, tem essas variáveis, essa precipitação aí de que vai haver uma ventania, você reprograma a equipe para não fazer aquele trabalho, então, a maioria dos shoppings possui uma manutenção, muitas vezes até orgânica, que fica nessa função predial, e que depende quase que 100% aí, de previsões climáticas para dar andamento com as suas atividades, então, isso para a gente, sim, é fundamental, é um ponto, como eu falei, operacionalmente falando, óbvio, tem toda a questão de otimização, de consumo mesmo, mas, de gestão de equipe, é, basicamente, é o dia a dia, né, de uma grande equipe do shopping. Segurança, né? É, segurança mesmo, exatamente. E, dá para perceber, né, que é realmente uma cadeia ali de serviços, uma conectada à outra, e com várias demandas diferentes, né? Essa questão, Paulo, que você até mencionou da demanda, né, do uso de água em relação à limpeza, não é coisas que a gente costuma tanto ouvir, né, atualmente, até por uma questão de sustentabilidade, uso de energia, a gente fala muito de geração de energia, tanto até em relação a, enfim, né, a geração de energia solar, por exemplo, que dá para se aproveitar toda a questão do uso da meteorologia, mas a gente vê, né, que até em outras ações que a gente acaba não percebendo no dia a dia, como você comentou do uso do filtro solar, quando também você está com um dia sem grande nebulosidade, né, com uma radiação muito intensa, mas que são questões que se importam, né, a gente está falando de saúde da população, então, realmente, é um mundo ali integrado, né, de informações que a gente tem a possibilidade de trabalhar ali com cada informação meteorológica. E essas hortas urbanas, né, que agora os shoppings eles estão, é, vários shoppings já tem esses modelos, né, de ter hortas urbanas, de ter um telhado verde, quer dizer, isso ajuda muito ter a própria estação junto com o sistema de previsão meteorológica, para você poder ter a previsão exatamente aí do que, do que vai acontecer, então você aumenta a eficiência desses pegados verdes, sabe, quando que tem que irrigar ou não tem que irrigar, quer dizer, é, é, eu, assim, eu, a, a cada dia, o que eu fico contente é de conseguir juntar as peças, sabe, e, e eu vejo isso como um, como um projeto de todos os, os shoppings, né, Bruno? Assim, não é, não é o projeto do Paulo, da Connect Malls, não é um projeto do Climatempo, é um projeto que vem, eu acho que tem um momento de ajudar o setor de shopping a se, a ter índices e ter métricas reais e poder trabalhar essas métricas, não mais ficar, é, é trabalhar a favor do clima, não contra ele, quer dizer, é, é, controlar o clima, a gente não controla, mas, tendo uma previsão mais exata e tendo as métricas, a gente adequa a nossa estrutura, adequa o operacional, né, e principalmente, né, Robson, é, é, consegue, planejamento, né, planejamento e principalmente, atender a essas comunidades mais vulneráveis com relação às mudanças climáticas e aos eventos extremos, quer dizer, é, tudo bem que em São Paulo, né, Bruna, a gente já tem uma grande concentração de shoppings, mas em regiões mais para o interior do, mais para o norte, mais para o centro-oeste, que, né, Mato Grosso, Tocantins, são regiões que não tem tanta infraestrutura, sim, e o shopping levando essa ferramenta contribui para a defesa civil local, porque passa a ter uma previsão local do que vai acontecer, então, assim, eu vejo isso como uma, como uma, como o shopping é, entregando para a própria comunidade aí do entorno, fazendo, tipo, a diferença, quer dizer, contribuindo também com essa, com, com, com essa preocupação de voo de vulnerabilidade das pessoas no entorno, então, isso eu fico bem, eu acho que isso é o que move mais, sabe, é poder ver que um, que um projeto tem essa capacidade de ajudar tanta gente, e eu acho que esse webinar, eu fico muito contente, porque, é mais para a gente contar essa história, né, Bruna? sim, isso é um potencial que tem de ajudar a própria sociedade brasileira nesse sentido, sabe, com esse apoio. Eu acho que esse é o papel de um, também é um papel de um shopping, né, não é só intrinsecamente ali, é, a relação de capitalista, mas, a relação de acesso mesmo, né, eu mesmo já implantei alguns shoppings onde não existia escada rolante, por exemplo, né, então, eu acho que o papel de levar essa possibilidade de gerar acesso, seja a informação, seja a entretenimento, seja a inovação para as comunidades, como você falou, principalmente no interior, né, é muito, muito importante, e acho que é uma das mais gratificantes, aí, você conseguir contribuir de alguma maneira, tendo um equipamento desse na mão, com tudo que tem direito de levar o acesso ao Brasil, eu acho que, realmente, é uma das partes mais legais desse trabalho, aí, e esse é, como você mencionou, uma das partes muito importantes para regiões que não têm, né, esse acesso, né. É, eu fico pensando um shopping lá no interior, e próximo dele, lá, tem o agronegócio, Ué, se eu sei que o shopping na Estação Meteorológica tem a previsão, ótimo, eu vou conversar com o shopping, então, é uma informação que o shopping pode compartilhar, sabe, com outros negócios, com a comunidade, né, quer dizer, é, se tem um prédio que quer colocar, tipo, um sistema de captação solar, Ué, mas como é que é essa métrica de radiação? Ué, eu tenho um shopping aqui do lado, ele deve ter essa medição, quer dizer, você começa a ajudar toda a infraestrutura em volta do shopping, né, dar uma segurança climática, dar uma segurança maior para a comunidade, né, então, é, eu acho que é uma entrega, acho que é importante que o setor pode, né, Bruno, para o longo do tempo ir construindo, né, com a ferramenta, é muito interessante também, a gente até mencionou em vários momentos, né, que essa, tem muita sinergia entre soluções climáticas e o shopping, só que isso ainda não é tão explorado, né, a gente está fazendo um trabalho pioneiro, né, no momento, em relação à utilização desse serviço, e até as informações, elas acabam chegando mais rápido em outros setores, por exemplo, a agricultura, toda a parte de mineração, construção, são setores que já estão utilizando o serviço meteorológicos há muito tempo, tanto é que a gente quase não consegue enxergar, né, a agricultura sem meteorologia, parece que os dois até nasceram juntos, assim, porque realmente esses setores estão muito alinhados, né, e até uma preocupação nossa daqui a pouco, no dia a dia da nossa rotina, a gente até fica pensando como é que a gente consegue chegar a outros setores também, o que eles estão sofrendo, qual é a demanda deles, então essa conversa que a gente está tendo é muito importante para todo mundo saber, né, como é, como é essas demandas de vocês, quais são as contribuições, né, exatamente, como é que a Climatempo pode ajudar a operação de vocês e como é que vocês também ajudam a Climatempo, né, a gente continuar desenvolvendo, porque a tecnologia, ela não para, né, ela está sempre se inovando, a gente também está sempre inovando os nossos serviços, e até pensando nisso, né, a Climatempo, a gente possui algumas revistas para setores diferentes, ferrovias, construção, mineração, onde a gente até faz uma espécie de previsão mesmo, é georreferenciada, né, para aquele setor, que interessa, né, para aquele setor, que no caso das ferrovias, a gente tem um shape ali, as principais rodovias, né, no mapa certinho, a gente faz uma espécie ali de previsão para aquelas principais áreas, né, como vão ser os riscos para as rodovias aí, para as ferrovias, por exemplo, nos próximos dias. A gente até está desenvolvendo, tem um planejamento aqui interno, de a gente também desenvolver essa revista para o setor de shoppings, então até essa contribuição de vocês vai ser muito importante para a gente conseguir alinhar, né, deixar o serviço, a previsão e a revista mais voltada ali para o que vocês precisam. Então a gente vai até continuar nessa comunicação aí ao longo das próximas semanas, para a gente conseguir alinhar e criar também mais um tipo de serviço, né, que atende aí a demanda de vocês. Legal, muito legal, bacana. Obrigada, Robson. Eu que agradeço, viu? Não sei se vocês têm mais algum ponto, alguma questão que vocês querem comentar. O que eu queria é agradecer ao Climatempo, a vocês, ao Niu, principalmente, porque quando eu pensei nesse projeto, ninguém faz nada sozinho, é tudo, a gente tem uma ideia, mas a ideia funciona sozinha, você tem que juntar tipo, as pessoas e o Niu, ele logo se colocou de participação. O Juan Destro, que é da Gazite, eu vou falar aqui alguns nomes, porque eu tenho que falar que sem eles a gente não teria, não estaria conversando aqui. Foi a visão de futuro, que é do Juan, também conversando com ele, que falou, Paulo, vamos em frente, veja o que faz sentido. Tem a Nataga Barros, né, Bruna, que antecedeu você lá no Internacional, a Ica no Internacional também, que ajudou, o superintendente, que é Délcio, a Andréa Carixo e a Min Stark, que apoiou desde o início aí o projeto. Então, assim, são pessoas que sem elas a gente não estaria caminhando dessa forma que está caminhando. E te agradeço muito, Bruno, principalmente pela disposição e pela visão sua mesmo de aplicação em cada ferramenta, quer dizer, eu fico muito contente, fico muito contente. Eu que agradeço, acho que a gente está desenvolvendo um trabalho bem bacana e mostrando aí quanta possibilidade a gente ainda tem aí, principalmente agregada ao setor de varejo. Acho que é bem importante o movimento para o setor como um todo. E aproveitando o Tameu Gancho, gostaria de agradecer aos dois pela conversa excelente. Muito obrigado, viu, por terem aceitado o convite. Vocês contribuíram muito com o nosso diálogo, com o entendimento. E fica aí também o convite para a gente continuar essa comunicação e ir desenvolvendo melhor os nossos serviços. Também agradeço a você que está nos assistindo, que assistiu o nosso webinar e fiquem atentos às nossas redes sociais para saber também qual o tema do próximo webinar. Obrigado a todos, um grande abraço e até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.